É muito simples, essa é a obra de arte de hoje. Vocês podem ver, tem duas camadas aqui, aqui tem meio quilo de carne moída com uma seleta, né? E um patê de muitas verduras, rúcula, salsa cebolinha, hortelã, espinafre, batido no liquidificador, né? Com azeite, sal e uma cebola inteira, jogado na panela, refogado junto com a carne moída. E depois de cozinhar meio repolho, eu jogo o repolho cozido por baixo da travessa e por cima eu jogo essa carne moída com essa mistura que eu fiz de verduras batida no liquidificador. E aí ficou isso, pessoal. Essa delícia, o cheiro tá ótimo.